E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Farm Simulator 22, mais uma apresentação de mapas aí pra vocês. E hoje eu tô trazendo aí pra vocês, galera, o Invani. Eu ainda não entrei nele, galera. Vai ser a primeira vez, tá? Vou entrar agora com vocês. Vamos lá então pra gente dar uma olhadinha. Vamos ver como é que tá. Um mapa muito bonito, né? A galera falando muito bem desse mapa. Um mapa detalhista, tá? É um mapa riquíssimo em detalhes. Opa, já fui atropelado. Já morri no começo da apresentação aqui do mapa. E a gente começa aqui, né? Pelo jeito é a entrada da fazenda. Já tem uma rodovia logo aqui. Tá? E vamos lá, né? Ver as coisas que tem. Pelo jeito a nossa fazenda deve ser aqui. Olha esse rio tá muito bonito, né? Com essas pedras aqui. Deu uma imagem bem bacana, né? Olha só, cara, como que ficou real isso aqui. Cê tá doido. Perfeito. É um mapa bem detalhista, né? A vegetação dele tá um pouco diferente. Tem umas flores diferentes na vegetação, né? A gente já vê que já tem alguma coisa diferente. Estrada aqui da fazenda de... Tem um... Tem um cascalho, né? Também. Eu não sei se é ali a fazenda, galera. Eu não entrei no mapa ainda pra ver. Tô vendo agora com vocês. Vamos dar um tab já pra gente ver. É, pelo jeito eu acho que era... Não sei se é o mesmo... Era mesmo, galera. Era o mesmo lugar que eu tava vindo pra cá. Acho que a gente tava vindo dali. Só vou me localizar, porque o rio é ali, né? Então a gente tava vindo de lá, ó. Tá? Aqui é a casa, né? Lugarzinho pra dormir. Casinha aqui já é conhecida, padrão do jogo. Não é diferente, né? Eu acho que é padrão essa casa aqui. Vocês acreditam que eu ainda não... Às vezes eu não... Eu conheço poucas coisas do Farm 22, o que é padrão, o que não é. Que eu joguei muito 19, né? Do 19 eu sei tudo. Mas do 22 ainda é novo pra mim. Mas essa casa aqui eu sei que eu já vi ela em algum mapa padrão. É... Aqui já tem o curral. Tem um curralzinho aqui. Vamos ver do que que é. Das ovelhas. Um curralzinho das ovelhas. Fechadinho, né? Também padrão. Mais ovelhas. Mais ovelhas. Vamos dar uma olhada aqui nos maquinários. Tem uma colheitadeira John Deere. A T560i. É o Massim Ferguson 5S. O Massim Ferguson 6713. Um arado. Uma carretinha. Plataforma de soja. Aqui é o que? Oficina. Tem um silo aqui. Silo também padrão do jogo. Né? Aqui é aquele rio. Será que a gente viu lá no começo? É, né? O mesmo rio. Ele passa por aqui pela... Por dentro da fazenda, ó. Cara, mas tá muito bonito esse rio, né? Olha isso, cara. Tô impressionado com a perfeição desse rio. É... Vamos dar uma olhada, galera. Acho que não tem mais... Só tem esses três veículos, né? Vamos dar uma olhada no PDA já. O mapa é grande, galera. O mapa é grande. Eu achei que era pequeno, mas... O mapa é grande. É grande assim. Tem os campos, né? Tem poucos campos, mas... Ele parece que não é tão pequeno. Ele aparenta que é pequeno, mas os campos são grandes, né? Aqui já tem a serraria. É perto da loja, né? O mapa é baseado aí nas... Regiões da África do Sul. Tem... O que que é aqui? Ah, tá. Aqui é fiação, né? Fábrica de fiação. Aqui já é a loja, ó. Né? Posto de combustível. Legal, né? O posto de combustível é diferente. E diferentão, né? Tudo aberto. Da hora a decoração aqui da... Da conveniência do posto, ó. Legal, gostei. Comerciante de animais. Próximo aqui. Lugar pra vender os fardos. Aqui você compra de tudo, né? Vaca, ovelha, cavalo. Aqui parece que é o silo... É um silo público, né? Eu acho que não é um ponto de venda, porque tem aqui, ó. O lugar pra você carregar e descarregar. Então, provavelmente deve ser um silo público. Ah, não. Aqui é... É mesmo. É o silo do trem, mas o trem eu acho que ele não... Acho que ele não dá a volta no mapa, não. Vamos ver já. Vamos dar uma olhada por cima agora. Ver se a gente tem alguma cultura nova. Não... Tem... Tem só o capim. Não tem nenhuma cultura nova. Tudo padrão, tá? Também não começa com nenhuma fábrica. Vamos dar uma olhada já por cima. PDA eu já mostrei pra vocês. É, o trem tá aqui, ó. Eu acho que o trem, ele não dá a volta no mapa, né? Será que ele dá? Nem prestei atenção. Olha que legal, cara. Essa passagem do trem. Passa aqui no... No abismo, cara. Que da hora. Show de bola isso aqui. É, o... O mapa, ele tá bem decoradinho, né, galera? As cerquinhas, os campos... Eles são... Eles não são retos, né? São campos arredondados. Mas é como eu imaginei. O trem, ele não dá a volta. No mapa. Mas eu gostei desse... Dessa decoração desse rio aqui. Tá muito legal. Aqui a parte mais que tem árvores, né? Trabalhar com silvicultura. Essa arvona aqui, que legal, né? É diferente. Aqui já é a rodovia, né? Sai no túnel ali. Então vamos pra cá. Que a gente não viu ainda pra cá. Ó, o milho. Que é o milho, né? Está plantado o milho aqui. Parece que ele tá com aquela textura mais realista. Ah, o que eu queria vir, ó. Parece que tem um vilarejo aqui. Vamos ver. Esse campo aqui é grandão, hein? Campo 13. Ah, aqui é outra fazenda, galera, ó. Aqui já é outra fazenda, ó. Show de bola, ó. Só não tem ponto pra dormir. Acho que talvez que depois que você compre, aí apareça, né? Se não aparecer, você pode colocar. Aqui já é a parte pra você mexer com o gado. Olha o gado solto aqui no pasto. Que da hora, ó. Show de bola. Então essa aqui é a fazenda pra mexer com os gados. Mexer com vaca, né? Os galpões ali, vazio. Gostei dessa árvore aqui. Ela é diferentona, né? Nunca tinha visto essa árvore, não. Às vezes pode ser que ela seja de outro mapa, mas... Gostei dela. Outra parte aqui pra trabalhar com civicultura. Aqui a gente sai no rio de novo, né? Olha que da hora o fim de mundo, cara. Né? Chico show de bola. E aqui a gente vai sair de novo. Na parte que o... Que o trem vem, ó. Então, é isso mesmo que eu pensei. O trem... Você só usa o trem nesse pedacinho aqui pra você vender. O trem, ele não anda no mapa, ó. Ele sai ali. Só, ele só anda nesse pedacinho. Legal. O autor deixou o trem, mas ele não atrapalha. Você pode ir... Ele não dá a volta, né? Ele não ocupa o espaço. Essa construção aqui também tá bem diferente. Que é um ponto... Provavelmente é um ponto de venda, né? Outro ponto de venda aqui. É, o mapa tá bem cheio de detalhes, galera. Legal. Gostei do mapa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera, tá? Se você gostou do mapa, não esquece de avaliar lá com 5 estrelas. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.